eu aposto que você viu o volume né achou que tava baixo fala galera tudo bem com vocês mais um vídeo aqui comigo mais um final de semana tô com material atrasado devido ao fechamento do mês passado aí trabalho com vendas então tava correndo atrás de meta não consegui gravar então venho trazendo aí vídeo hoje peço desculpas quero postar com mais frequência mas beleza deu uma semaninha só também não demorei tanto assim mas sei que vocês ficam morrendo de saudades então em trazer hoje aqui para vocês mais uma unboxing da ruka dealer isso mesmo o ruka dealer me mandou mais uma caixinha misteriosa e eu vou abrir aqui juntamente com vocês beleza sem mais delongas roda a vinheta e voltando aqui então pessoal antes de tudo já quero lembrar tá rolando sorteio a gente ainda não conseguiu atingir os mil inscritos então se você ainda não é inscrito já se inscreve aqui embaixo beleza entra no meu instagram tá aqui embaixo também tem a foto oficial que é esta foto aqui ó tá lá as regras estão todas lá beleza vai lá faz tudo certinho que você vai ganhar uma stem da escogu modelo horna cor preta tá tá guardadinha aqui ó se você ainda não viu tem o vídeo aqui do sorteio também vamos lá vamos abrir aqui o cadê como vocês já sabem já mostrei na caixa anterior que eu recebi essa caixa maravilhosa nessa cor preta cromado aqui o símbolo de espadas que é o símbolo da ruka dealer beleza ruka dealer aqui na frente e vamos abrir lá e olha que bacana é a mesma coisa a caixa padrão turn the smoke on beleza todo desenhadinho aqui por dentro a caixa muito resistente mesmo já disse para vocês também no vídeo anterior isso aqui serve muito para você poder guardar suas coisas guardar essência guardar até uma stem pequena igual a essa que eu tô sorteando fica muito bacana aqui para transporte e também para armazenamento e sem mais delongas né estão curiosos para saber o que tem aqui dentro vocês não vão acreditar o que veio mas eu vou deixar por último beleza copinho maroto da ruka dealer abrir aqui para vocês ver copinho aqui é é padrão ele manda aí em todas as as caixas cara olha o tanto de plástico que tem nesse copinho isso que vem aqui dentro também isso que o copo é de plástico então é isso é uma coisa que a ruka dealer preza muito e que eu admiro muito é o cuidado que eles tem com o cliente a preocupação de chegar para vocês aí as coisas todas ok todas bonitinhas sem quebrar sem amassar sem estragar beleza copinho de plástico padrão temos aqui também gold smoke x mint e esse é um 50 gramas né esse aqui é um dos pulos que vem vocês sabem a ruka dealer manda 200 gramas de fumo por caixa então ainda temos mais 150 gramas aqui para dentro x mint da gold smoke olha isso aqui é isso aqui é luxo em nai melom blend veio junto também nessa caixa essa tô ansioso para experimentar ainda não fumei temos também ser betley cotton candy algodão doce da ser betley também veio temos essa daqui eu gosto muito tem até um pote de 200 gramas dela alfac ma alfac hama do jeito que você acha melhor passion fruit maracujá muito bom recomendo para vocês temos aqui também aquele potinho maroto que vem mistura e fuma que vem a sugestão de mix dois terços de melom blend da nai então dois terços de melom blend juntamente com um terço de cotton candy da ser betley então aqui já vem o potinho para você misturar aqui dentro fazer o mix sugerido pela ruka dealer e fumar temos aqui também uma camiseta olha que bacana camiseta da espero que esteja dando para ver aí bem legal da cocobess ó embaixo da camiseta que tem as redes sociais bem legal mesmo na cor branca poxa vida bonito demais hein lembrando pessoal que alguns itens tá por exemplo esta camiseta que foi cedida pela cocobess que é um dos fornecedores parceiros da ruka dealer isso aqui as vezes pode não ter vindo na sua caixa você que também é assinante você que recebeu por quê porque eles não recebem quantidade suficiente para mandar para todo mundo então eles fazem um sorteio e por meio de sorteio é escolhido quem vai quem vai levar a alguns itens só igual por exemplo esse mês essa camiseta pode ser que você que recebeu essa mesma caixa do mês não tenha vindo para você e também vai ter muita gente que recebeu também a camiseta então só para explicar alguns brindes que eles mandam não é todo mundo que recebe porque eles não mandam em quantidade suficiente para todos os assinantes então como eu disse é feito um sorteio então se você não recebeu esse mês a camiseta não fique triste você vai receber no próximo mês vai vir algum brinde é feito um sorteio então conte com a sorte aí para receber graças a Deus eu fui sorteado eu não tenho nenhum privilégio tá por ser patrocinado pela ruka dealer vai ter meses aí inclusive que eu não vou receber e você que é assinante vai receber que você está pagando para isso então assim não pense ah ele ganhou porque ele é patrocinado não não é tá isso aqui realmente é feito um sorteio e para mim veio algumas pessoas que estão assistindo também vão ter ganhado a camiseta outras não só para esclarecer isso aí para vocês falando aí de cocobes temos aqui também tem mas um quilinho de carvão da cocobes que é parceiro da ruka dealer então relembrando pessoal para você que já sabe aí para relembrar para você que ainda não sabe para você ficar sabendo a partir de agora as caixas as mystery box da ruka dealer vem todo mês 200 gramas de fumo um quilo de carvão tá vem sempre algum brinde vem sempre algum acessório não é repetitivo não não tem como a gente saber o que vem por isso que se chama mystery box então o padrão da caixa é somente um quilo de carvão e 200 gramas de fumo as outras coisas que vem inclusive os sabores do fumo não tem como saber cada mês vai vir um sabor aí variado para você ir experimentando alguns fumos alguns onde você mora talvez não tenha para vender então com esse adquirindo esse kit aqui você consegue experimentar e muito mais variedades né tudo isso aí por uma bagatela de 69,90 por mês se você for com 69,90 por mês você compra isso aqui não compra né isso que você ainda nem viu o que tem aqui dentro essa peça que está dentro da caixa só essa peça deve custar aí por baixo entre 40 e 50 reais só essa peça que eu vou mostrar para vocês agora olha isso eu não acreditei quando eu vi isso aqui eu não acreditei galera eles simplesmente mandaram uma piteira da rucalike tá rucalike aqui original que também gravado aqui na peça rucalike a piteira e a contra piteira nessa cor prata fosco eu não acreditei de verdade além da camiseta além das coisas que já vem que eles conseguiram mandar esse mês a piteira da rucalike igual eu disse para vocês é 69,90 por mês o preço de uma caixa dessa para você receber na sua casa no conforto da sua casa sem nem ter que sair para comprar e só essa piteira aqui aqui onde eu moro essa piteira custa aí quase 50 reais só essa peça ainda teria que comprar mais 200 gramas de fundo 1 kg de carvão cara compensa muito compensa muito já queria agradecer aí Irineu obrigado cara mais uma vez por ter mandado para mim esse mês a caixa obrigado mesmo é muito bom receber esse produto é muito legal ter esse reconhecimento aí da Rucadiller beleza obrigado pela confiança e cara é o que eu digo para vocês as vezes onde você mora talvez não tenha acesso a todas essas marcas de fumo é tirando o custo-benefício que é sensacional você não compra nunca tudo isso aqui que veio na caixa aqui na minha cidade o que eu ia comprar com 70 reais eu ia comprar a mangueira e a caixinha de carvão só 69,90 eu só compro isso aqui onde eu moro então assim cara é sensacional ainda veio mais 200 gramas de fumo uma camiseta e um copo fora isso então é muito legal mesmo eu achei muito bacana a caixa desse mês e cara sensacional entra no site da Rucadiller tô deixando aqui embaixo aqui dá uma olhadinha lá olha com calma faz uma simulaçãozinha de um frete manda uma mensagem pra eles vê se compensa aí pra você tá bom espero que vocês tenham gostado se você ainda não é inscrito já se inscreve aqui como eu disse tá rolando sorteio de Sten no canal pra você ganhar um arguilinho ó na faixa então não perde tempo já se inscreve deixa seu like se você gostou e é isso aí tamo junto tchau